Rafaela Sodré, Head de Live Marketing, Clube Casa Design pela X Produções. Você merece ganhar o prêmio? Não importa o tamanho do desafio, eu faço acontecer. Sou Rafaela Sodré, sou Head de Live Marketing pela X Produções, estou concorrendo para o segundo ano consecutivo, a melhor profissional de live. Conta com o seu voto, trabalho com isso há 20 anos e é uma coisa que me apaixona demais.